Vamos conversar com ele, William Castro Alves, estrategista-chefe da Avenue, chegando aqui na nossa programação. Will, muito bom dia pra você, seja bem-vindo. Muito bom dia, pessoal. Vocês estão me ouvindo bem? Sim, perfeitamente bem. Will, o Gany estava brincando aí agora há pouco, você estava ouvindo, né? Sim, sim. Eu só não sei porque minha imagem está tão ruim hoje. Eu acho que é pra eu tentar me esconder dessa pergunta. Ah, que isso. Será que deve ser a conexão aí? Daqui a pouquinho pode ser que melhore. Vamos lá. Will, temos várias questões importantes hoje, né? Daqui a pouquinho o Gany já vem aqui também pra falar mais com você, mas eu queria trazer esse número, né, desse PMI americano que acabou de ser divulgado, mostrando uma desaceleração da atividade aí no país, ficando abaixo dos 50. Eu queria entender duas questões, duas visões suas em relação a isso. Você acha que esse número mostra realmente uma deteriorização preocupante da economia? E se ele também, de repente, pode mostrar que um ciclo de aperto de juros pelo FED pode vir mais curto e menos intenso? Boa. Eu diria que esse dado, ele já estava meio que anunciado, tá? É, tipo, dá vontade de levantar a plaquinha, eu já sabia, né? Por quê? Porque quando você olha os dados regionais, é, quando você olha os dados regionais aqui, você tem dado de FED de Kansas, publica lá os pedidos, os novos pedidos das fábricas, Dallas Fed Manufacturing, o Philadelphia, enfim, quando você vai olhando diferentes regiões dos Estados Unidos, todas elas apontavam para isso, ou seja, a indústria parou, né? Parou e, eventualmente, contraindo, né? Ou seja, nós vamos produzir menos, né? Vamos reduzir um pouco o horário, enfim, alguma coisa, ou vamos simplesmente tirar o pé do acelerador, né? Por quê? Voltando um pouco no tempo, assim, né? A economia americana, ela veio de um forte recuperação em 2021, ela começa a desacelerar em 2022, especialmente nas fábricas, né? Você teve as empresas, você teve lá o Walmart, uma Target, se estocando bastante, né? Compraram bastante produtos e, no último trimestre, já falaram que estavam muito estocadas, né? As empresas, algumas empresas de varejo. Ora, se as empresas de varejo estão estocadas, né? Ou seja, antes de elas saírem comprando e pedindo outras coisas para as indústrias, para as fábricas, né? Elas vão tentar desestocar. Vão tentar quem mais toca. Até por isso que tem uma grande expectativa em relação aos resultados aí de Target, Walmart, Costco, General Mills, Dollar Tree, enfim, diversas outras empresas aqui de varejo, de consumo até mais tradicional aqui nos Estados Unidos. Então, seria normal que já em algum momento no segundo trimestre, elas já tivessem diminuído muito seus pedidos às fábricas, né? E isso a gente já vinha vendo exatamente nesses dados regionais, né? Que já apontavam exatamente isso, assim, não só que desacelerou, mas que contraiu a atividade. Então, hoje eu acho que só veio corroborar aquilo que esses dados regionais já meio que mostravam, já meio que indicavam. Bom, beleza, dito isso, né? Ou seja, até ontem mesmo que teve o dado atividade industrial do Férias da Filadélfia, enfim, que mostrou exatamente isso, bem pior do que esperado. Ok, beleza, isso já aconteceu. E aí? Qual que é a leitura? A leitura, conforme tu comentou, de uma economia que desacelera, e se a economia desacelera e desacelera forte, né? Em algum momento a gente vai começar a discutir se precisa realmente, até onde precisa elevar os juros. Eu acho que a gente ainda vai continuar vendo esses indicadores ruins, e essa discussão ainda vai ser jogada um pouco para frente. Eu ainda acredito que nessa reunião da semana que vem a gente ainda vai ter uma elevação de 0,75 nos juros nos Estados Unidos, e deixando ainda a porta aberta para aumentar mais, porque quando você olha dados de inflação, eles ainda não arrefeceram. Na parte de energia e alimentos é difícil, porque você não controla a oferta, mas ainda na parte de serviços e bens ainda tem um pouco. Então, acho que o Fed ainda vai continuar sendo duro, a despeito dessa desaceleração que agora vai ficando cada vez mais clara. Não quero falar ainda de resultados, mas deixa eu trazer o Gani aqui para a nossa conversa, porque eu sei que o Gani também tem perguntas aqui para o Will. Fica à vontade, Gani. Fala, Will. Prazerzaço aí falar com você, meu caro. Eu vi um... Eu queria a tua opinião, na verdade, um artigo no Financial Times dizendo o seguinte, que o lendário chairman do Fed, Paul Volcker, durante um período de estagflação nos Estados Unidos, ele cedeu as pressões populistas de baixar a taxa de juros, e ele continuou subindo a taxa de juros para conter a inflação, entendendo que a inflação era um mal maior. E aí muita pressão, mas olha, o desemprego está subindo, o país está em recessão, tem que baixar. Ele resistiu, e aí, passados dois anos, o desemprego despenca para 5% e ele controla a inflação. Você concorda? Você acha que o Fed deveria ir nessa linha de, olha, vamos subir a taxa de juros, olhar para a inflação, até porque a economia americana tem outros bons fundamentos que não dependam apenas da taxa de juros? Boa, Gani, essas figuras emblemáticas, o Volcker é uma delas, realmente mostraram que tem culhões, com perdão da palavra, né? Guts, de Estados Unidos, de ir contra a opinião pública e tomarem medidas que sejam, às vezes, muito duras, o remédio é o maior do que resolve. Vou dar outro exemplo, né? A Margaret Thatcher, na década de 80, pega a Inglaterra em sérios problemas, seja de dívida, de crescimento, em frangalhos, eu diria, ou, enfim, dado a realidade de um país desenvolvido, na verdade, ela simplesmente acaba com os sindicatos e com isso acaba com várias pressões, enfim, todas as pressões pelo lado dos trabalhadores, mas foi uma decisão nada política dela, mas que ajudou a reformular toda a economia inglesa e, apesar de não ser mais a potência de um século passado, continuar sendo uma economia vibrante, uma economia que está ali entre as maiores do mundo, e isso se deu muito a esse remédio amargo que a Thatcher também implementou por lá, né? Então, não é fácil, né? E eu diria que, assim, atualmente, num cenário onde você tem uma opinião pública cada vez mais forte, mais presente, social media atacando, é ainda mais difícil. Só a diferença que eu acho, assim, dessa inflação é que, obviamente, ela não é uma inflação só de demanda, né? Ela tem um componente de demanda e que o Fed está atacando e precisa continuar atacando, né? Você vê que quando o Fed joga a toalha e diz que errou e sai subindo os juros e diz que muda o discurso, apesar de muitas críticas, em geral, o mercado absorveu bem, né? Até porque, na verdade, quando você olhava a curva de juros, o mercado já estava apontando para lá, né? Dizendo que, não, em algum momento o Fed vai ter que fazer isso. Então, assim, mesmo depois desses últimos comentários, mais rockage, numa linha de ser duro contra a inflação, o mercado tem... Eu diria que eu vejo menos críticas do que eu via quando o Fed estava behind the curve, né? Estava virando quase que uma chacota, né? Assim, do Fed. E agora, não. Ainda existem críticas, obviamente, dizendo que, ah, não, o Fed vai errar a mão, vai subir mais do que devia, pode fazer isso, pode fazer aquilo, mas menos, eu diria, do que a gente via antes, quando realmente o Fed apostava, fez uma aposta arriscada e que deu errado. Então, acho que agora ele tem que continuar essa política, mesmo que a economia vá entrar. Política monetária é assim, né? Se você demorar para fazer, você vai ter que fazer mais duro, mais intenso e mais longo, né? Vai ser pior. Como ele demorou, talvez tenha que ser pior mesmo, né? E por isso que ainda fica mais difícil não entrar em recessão. Nos últimos 14 vezes que você teve política monetária restritiva nos Estados Unidos, em 8, os Estados Unidos entraram em recessão. Em 6, não entraram. Não necessariamente só foi porque juros altos ou política monetária restritiva, tá? Dentro desses 8 eventos que se entrou em recessão quando você tinha juros, quando você tinha política monetária restritiva, também teve eventos ali que foram crises externas, né? Que não necessariamente tem a ver somente com os juros. Agora, que existe, obviamente, que a probabilidade acaba sendo alta, sim, ela acaba, né? Então, acho que o Fed tem que continuar firme e forte, pelo menos até que, de fato, a gente veja menos pressão de inflação em serviços e também em bens. Em bens já começou a melhorar um pouco, mas o serviço ainda está meio sticky, né? Como a gente fala, ainda está forte. Queria já aproveitar esse gancho, né? O Wilson está falando aí sobre essa perspectiva, né? Até de recessão ou não. A gente está tendo aí a temporada de resultados nos Estados Unidos. Algumas empresas já divulgando aí números, né? Nesse cenário econômico desafiador. Você acredita, você já acha que esses impactos de alta de juros do Fed, da inflação nos balanços, né? Que já foram divulgados, já estão trazendo, né? Algum impacto para esses balanços aí divulgados? Essa questão toda de preocupação até, de um temor? Pode estar sendo um temor para as empresas, uma possível recessão? Ou você acha que esses resultados do segundo tri ainda não estão muito impactados, né? A questão das demissões, elas também estão trazendo algum peso para esses números? Boa. Não, eu fiz um, eu preparei um texto para a gente publicar na segunda-feira, mas olhando a parte dos bancos, né? Porque os bancos, os resultados ainda estão acontecendo. Então, você não pode falar do setor de tecnologia sem que a Apple tenha divulgado, sem que o Google, então não adianta falar muito. Algumas empresas de tecnologia já divulgaram, não tem muito o que falar. As empresas de parede ainda vão divulgar, então, enfim. Mas de bancos, já dá para dizer que grande parte, a maioria dos bancos já divulgaram, pelo menos os grandes bancos, todos eles já divulgaram seus números, então você já consegue olhar várias coisas. E aí, eu fiz um, hoje, para dar um, isso a Globo não mostra, isso a PMC não mostra, né? Hoje, às 5 horas da manhã, eu estava já, é, hoje, às 5 horas da manhã, eu estava lá com o release do Citigroup, do Wells Fargo, do Bank of America, tentando ver como é que estava a inadimplência e para acabar meu texto, ele tem que acabar, porque tem que revisar, tem que o compliance, tem que um monte de coisa, né? E o que que deu para trazer de interessante disso, tá? Você não viu um aumento ainda de inadimplência, tá? Segundo trimestre, não mostrou isso. Tanto é que a Maia, o próprio CEO do Wells Fargo falou o seguinte, olha, não vai ficar tão bom como está, tá? Em outras palavras, né? Eu estou traduzindo aqui de um jeito do meu jeito. Mas ele falou, olha, a inadimplência está em nível historicamente baixo, a gente não acha que vai ficar do jeito que está, mas também eles não acham que vai ser um Deus nos acuda. Tanto é que, quando você olha as provisões dos bancos, os bancos provisionaram, o Wells Fargo foi 580 milhões de dólares, o Citigroup provisionou um pouco mais, o Bank of America, eu não lembro de cabeça os valores, mas na média 500 milhões de dólares ou coisa do gênero. E quando você olha, por exemplo, na época de pandemia ali, teve um trimestre, ou pelo menos no consolidado do ano, que, poxa, o Bank of America teve que provisionar 10 Bid Doll, o Citigroup 7 Bid Doll. Então, assim, só para botar em contexto, 500 milhões de dólares não é pouco dinheiro, mas, assim, é muito menos do que um cenário realmente de recessão, de contração, ou muito ruim como a gente teve em 2020. Quer dizer o seguinte, os bancos acreditam que sim, a pandemia está desacelerando, isso deve gerar alguma pressão de inadimplência, mas não é o fim do mundo, né? Inclusive, o CEO do Bank of America fala exatamente isso. Olha, realmente, se fala em recessão, a gente está aqui acompanhando, observando, mas o que a gente tem visto na base de clientes nossa, do Bank of America, aqui são clientes com uma qualidade de crédito melhor, a inadimplência está baixa, e o crédito inclusive cresceu. Na verdade, para os bancos, com exceção de bancos de investimento, daqui a pouco eu já falo sobre isso, mas exceção de bancos de investimento, bancos comerciais, em geral, viram juros mais altos, então o cara consegue aplicar um spread maior sobre os clientes, porque ele pega depósito para um valor e empresta para um juro muito maior, que está aumentando agora, uma carteira de crédito sem muita inadimplência, então assim, resultados longe de serem ruins para essa parte de consumer banking, no banco de investimento que você teve é que realmente pararam os IPOs, pararam a emissão de dívida, aí é muito Wall Street, Wall Street teve realmente um primeiro semestre que não foi que os melhores, aí quem tem banco de investimento sofreu, mas na parte de consumo que fala mais da economia ground level, chão de fábrica, economia do consumo da loja, do cartão de crédito, cara, números bem fortes. Gani, fica à vontade. O Will, eu sou um cara medroso para investimentos, então você acha que vale a pena ter uma carteira Estados Unidos com bancos, commodities, petróleo, incluindo petróleo, basicamente isso, ou você coloca outro setor no radar, dado aí que os preços caíram bastante, pode ser uma oportunidade de compra. Claro, não, sendo medroso, obviamente, que é sempre mais arriscado investir em tecnologia, né, mas aí aquela coisa de risco-retorno, né, ou seja, onde tem risco, tem um negócio chamado prêmio para o risco, né, e o que a gente tem visto nessa recente, muito recente, incipiente retomada do mercado americano, né, você está vendo, essa semana foi, acho que vai ser a primeira semana depois de muitas que a gente deve fechar no positivo no mercado americano e em especial, apesar da queda de hoje, em especial puxado pelas empresas de tecnologia, tá, queda no preço de petróleo, obviamente, impacta diretamente as empresas de petróleo que também já acumularam fortes altas, então acaba que elas passaram por uma realização. Resultado de bancos, realmente não foi nenhum desastre, queda de lucro sim, porque aumenta um pouco a provisão, o banco de investimento não foi bem, mas longe de ser um desastre, então acho que é um setor que sim, tem que ser olhado e tecnologia, porque, assim, acredito que, apesar do risco, você tem retorno ali, né. Ô Will, você estava falando aí do setor de tecnologia, até você comentou desse artigo que você está escrevendo e tal, aguardando aí outros resultados das big techs, mas eu queria trazer aqui, saiu hoje o resultado do Twitter, não veio tão, né, assim, nem perto do que estava sendo esperado, lucro, por ação, veio quase metade do que o mercado estava projetando, a reação foi bem imediata, até inclusive na queda das ações, queda aí no pré-mercado, eu não vi agora, tá, mas eu só vi bem no comecinho da manhã, até depois seria bom a gente até dar uma olhada, mas, né, agora parece que as ações estavam até subindo, me comentaram aqui que as ações estavam até subindo, no pré-market estava ruim, mas agora parece que trouxe aí um alívio, trouxe até uma virada. você acha que a exposição talvez do Elon Musk, ela trouxe para a empresa, né, essa exposição que ela trouxe do Elon Musk para a empresa, né, vem, vende, compra, não vai vender, enfim, várias questões, contas falsas ou não, isso pode ter impactado nos números do Twitter, toda aquela história, né, em relação à liberdade de expressão, isso pode ter pesado para esse resultado? É difícil, é difícil falar, né, mas de fato, assim, o que acabou trazendo muito foi muita volatilidade, né, esses comentários do Elon Musk, né, trouxe muita volatilidade para a ação, e obviamente que traz o interesse de muita gente sobre a plataforma, né, não cheguei a ver números de adição, assim, pós, comentários, depois de tudo que aconteceu, mas o que a gente viu foi que teve um resultado também bem complicado do Snapchat, então essas, as empresas de mídias sociais, elas estão sempre passando, todo dia esse negócio muda, né, os algoritmos mudam, a forma de você fazer muda, hoje eu acordei, meu Instagram está todo preto, eu falei, cara, eu não sei nem se eu vou, será que eu perdi um botão errado aqui? Até agora eu descobri ainda, tudo bem que eu também senti meio tiozão, assim, mas eu tenho perdido um botão errado. tiozão, tiozão, peraí, a Débora vai te ensinar como voltar, vamos lá, Débora. O Rio, bom dia para você. Vai lá, Débora, mas é uma opção, você tem como voltar isso, é igual mais ou menos como acontece com o próprio iPhone mesmo, que você tem como colocar o fundo, tudo escuro ou tudo clarinho, então vai lá nas configurações e tem como retornar isso. Então volta lá o tiozão para a tela, eu estou falando isso só porque ele é mais velho que eu, mentira, brincadeira. Mas vamos lá, o problema está na configuração, mas vamos lá. Exato, está na pecinha ali entre o celular e a mão. Só para registrar, o Twitter está caindo mesmo agora, 0,15. Está caindo mesmo? Agora está caindo 0,15. O Snapchat aqui realmente caiu muito no pré-mercado, agora está subindo. Ah, está bom. Vamos lá, o Rio. Chegou a estar caindo 35, o Snapchat. Muito mais volátil, eu diria. Mas assim, eu acho que o modelo de negócios do Twitter é um pouco mais sólido, um pouco mais robusto, eu diria que o Snapchat, você tem muita gente que usa, de cunho até para o profissional, seja as empresas como uma plataforma de divulgação, seja para conhecimento, para quem gosta de mercado financeiro, cara, a Fintweet é um prato cheio, eu sinto muito conhecimento ali, eu mesmo bebo nessa fonte bastante, então hoje você tem muita gente tweetando coisas que são muito relevantes e que te ensinam e que te trazem insights super bons. Então, acho que o Twitter tem o seu valor, ele tem um modelo de negócio melhor estabelecido, mas obviamente que, assim como outras empresas de tecnologia, sofrem quando não entregam crescimento. Foi o que aconteceu, a receita não cresceu, o número de usuários também, e aí isso decepcionou um pouco o mercado, essencialmente isso. Na parte de lucro ou prejuízo, a gente sabe que essas empresas sempre têm essa dificuldade de ter um modelo de negócio de fato que seja lucrativo e o Twitter ainda sempre volta e meia, já esteve pior, melhorou de uns anos para cá, deu uma guinada, uma mudança nos seus negócios, já faz pelo menos 3 ou 4 anos, se não me falha a memória, consegue hoje entregar lucro, ainda pequeno, mas tem conseguido, entregou, nesse trimestre não conseguiu, mas tem conseguido pelo menos, não é só aquela de, fiz até um Reels recentemente no Instagram, de empresas que nunca reportaram lucro, e que estão com ações da Bolsa que são super conhecidas, como o caso do Uber, Spotify, Snapchat é outra, é muito bizarro, mas são empresas que estão 5, 6 anos na Bolsa e nunca reportaram um ano de lucro. Will, mas você acredita que, por exemplo, resultados como esse do Snap, do Twitter, pode acabar sendo também uma prévia do que vem aí pela frente dos resultados de outras empresas desse segmento, na tua opinião? Eu acho assim, em tecnologia, a gente tem uma base de comparação muito forte, 2021 foi um ano de, muito robusto, de crescimento com as empresas, vamos lá, como é que esses caras ganham dinheiro, mas as empresas precisam usar a plataforma de divulgação, o Google usa o Ads, o YouTube, o Instagram, enfim, pelo lado do Facebook, então, especialmente para essas que dependem mais do mercado de publicidade, elas acabam sendo mais cíclicas, o Twitter também não deixa de ser diferente, e aí para essas, tem uma base de comparação que é forte e uma economia de aceleração, tá? Então, as expectativas eróticas para o setor de tecnologia, elas já foram ajustadas, acho que não se espera grande crescimento de receitas, nada muito robusto, em termos de, obviamente, que essas empresas crescem, mas crescendo cada vez menos, tá? Então, acho que já houve um certo ajuste de expectativas, mas, obviamente, que aí sempre tem o lance da expectativa e realidade, e o olhar para frente também, né? Semana passada, a gente teve a Apple divulgando planos de menos contratações, de tirar um pouco o pé do acelerador em termos de crescimento, então já em dia, já dá uma noção, né? De como é que a empresa está vendo suas receitas e projeções futuras, então acho que ali vai ser muito pelo gás, mas eu diria que em termos de expectativa, elas já estão mais baixas, tá? Para as empresas de tecnologia. Dani, quer fazer alguma pergunta aí para o Will? Fica à vontade. Quais as... Eu, né? Agora estou mudando um pouco, não estou tão medroso que eu me respondo um pouco em tecnologia, Will, quero dar uma apimentada ali. Eu acho que ele está fazendo uma consultoria gratuita aqui, mas tudo bem. Mas eu quero as empresas de tecnologia que você acha que são mais resilientes num cenário de crise. Porque me parece assim, com o Snapchat... É, resilientes nesse cenário de recessão ao meio de juros, porque é, Snapchat, sei lá o que que esses caras... Vende videozinho lá, isso aí eu não invisto, isso aí, né? Vende... Agora, sei lá, Apple vende um celular, né? É diferente. Bem, então eu queria a sua avaliação sobre as empresas mais resilientes. Claro. Ih, ficou ruim o áudio. Não entendi nada, Will. Agora sim. Vamos lá. Estou melhorando? Sim. Tá. Então, você tem algumas empresas de tecnologia que tem um modelo de negócio melhor estabelecido. a gente tem visto, por exemplo, no setor de semicondutores, né? Tem até um projeto aqui nos Estados Unidos para incentivo de produção de chips aqui nos Estados Unidos para evitar uma dependência de China ou Taiwan, De 50 milhões de dólares, se não me engano, de incentivos ao setor. E aí, isso puxou nessa semana, inclusive, as ações da AMD, Qualcomm, NVIDIA, que são produtoras de semicondutores, né? de chips. Essas empresas dependem bem menos, né? Assim, do bom humor ou simplesmente do mercado ou simplesmente da publicidade alheia, né? E elas têm tido uma dificuldade, obviamente, pela questão de quebra da cadeia de suprimento, falta de chips aqui, mas enfim, mas eu diria que é um setor mais dentro de um espectro de tecnologia que é arriscado, essas empresas têm uma robustez maior. E aí, obviamente, você tem empresas como Google, Apple e Microsoft que já tem, além do modelo de negócio bem definido, tem sobra de caixa, tem vertentes de receitas mais diversificadas, especialmente no caso da Microsoft especificamente, Então, ela vem de, poxa, tem o computador, tem o software as a service, especialmente para empresas, tem o Azure que é a parte de cloud, então, essas empresas sim, conseguem ter uma robustez bem maior, e assim como Microsoft, Google e Apple que são gigantes, e as semicondutores, tem algumas empresas do segmento de software as a service, por exemplo, poxa, aqui na Avery a gente usa todos os dias o Slack, só dou um exemplo, mas assim como você tem Slack, você tem outros softwares que você usa como empresa que são relevantes para o dia a dia das companhias que tendem a ser menos voláteis do que essas empresas mais de mídia social. Muito bom. E Tesla, Will, a gente teve aí uma grande questão com Tesla, recentemente, o próprio Elon Musk falando, ah, num possível, de repente, falência da Tesla, uma grande preocupação levantando a tona, veio com um resultado bom, forte, muito expressivo por sinal, queria a tua opinião em relação a Tesla. O que acontece com a Tesla, ela surpreendeu, ela entregou números abaixo do que o mercado estava esperando, chamou atenção a venda forte de bitcoins, que gerou um fluxo de caixa positivo, não gostei muito desses números que a Tesla apresentou, mas também depois de uma performance bastante negativa que vinha sendo acumulada e num processo de retomado ou inversão que a gente viu essa semana, falando bem pontual da semana das empresas de tecnologia, a Tesla acabou se beneficiando disso. Vale lembrar que uma coisa bem técnica de mercado, como ela é uma empresa que tem bastante liquidez, as suas ações têm bastante liquidez, bastante volume de negociação e uma volatilidade muito grande, sempre tem muitas operações de derivativos e operações vendidas, coisa mais técnica de mercado mesmo que eventualmente para você desmontar essa posição você tem que comprar ações da Tesla se você está apostando contrariamente, então acaba que exacerba um pouco o movimento de alta que poderia ser de 2, 3 vira 9, 10, essencialmente por mais técnico mesmo, o cara fechando uma posição vendida ou o cara fechando alguma posição com derivativos, enfim. Só para colocar, eu falei do resultado forte, o faturamento na verdade que superou as expectativas, o lucro na verdade a margem acabaram diminuindo em relação ao primeiro trimestre, você acredita que talvez o impacto para esse faturamento ter superado as expectativas foi o fato dos veículos estarem mais caros também pelo repasso da inflação, acho que do lítio, eu estava lendo que parece que a bateria do lítio estava mais caro, o alumínio também foi feito, acho que um repasso para os modelos mais comerciais ficaram mais caros, isso pode ter trazido esse impacto para o faturamento ter sido maior, apesar do lucro menor? Não, com certeza, a gente tem visto a pressão de preços de carros em geral e a Tesla não conseguiria sair em colo em relação a isso, além disso, uma concorrência cada vez maior, isso que eu acho que preocupa um pouco mais. Eu vi uma reportagem, não consegui ler tudo, mas que hoje, por exemplo, a empresa do Warren Buffett, a BYD, que é uma empresa de carros elétricos chineses, que não é muito conhecida, mas hoje ela já entrega mais carros do que a Tesla, é a realidade chinesa, é um mundo paralelo, quase, mas é fato que a Tesla tem enfrentado uma concorrência cada vez maior, a Ford lançou um Mustang EV que a gente vê na rua vendendo bastante, vendendo bem, um carro bonita, bacana e também elétrico, a Volkswagen lançou uma SUV elétrica que vem vendendo bem e tudo isso a preços competitivos, então, obviamente, que atrapalha e vocês também devem ter visto algumas, aquelas filas de carros para abastecer, filas de Tesla na Califórnia para conseguir abastecer, você tem uma infraestrutura hoje que ainda não está tão robusta para fazer um shift total de tanta gente virando para o elétrico, então, acho que tem muita coisa aí acontecendo que atrapalhou um pouco a vida da Tesla. Tá certo, inclusive, essa empresa da BID, a gente teve uma matéria essa semana aqui na nossa programação aqui no Brasil, ela estreando aqui no Brasil, está até no nosso portal, para quem não viu, está lá no portal da BMC News também, é uma matéria bem legal aí do Gabriel Monteiro trazendo nessa perspectiva dos carros elétricos e citando até a BID. Cadê o Will? Foi embora, Will. Igual o Instagram, ficou preto. Ficou preto. Ai, Gani, você é ótimo. Voltou o Will? A gente achou que era a sua tela do Instagram, ficou tudo preto aqui. Tá de volta, William Castral, para dar tchau, né, Will? Exato. Estão querendo me derrubar, hein? É, não sei não, acho que a pecinha aí está mexendo por trás desse celular hoje, não está muito conectada aí, não. Will, obrigada, mais uma semana, sempre um prazer falar contigo, até semana que vem. Obrigadão, gente, boa semana, bom final de semana aí para todos. Obrigada, qualquer coisa, chama a Débora aí no WhatsApp que ela te ajuda a voltar à configuração, a Débora, ela entende tecnologia. Eu sou dessas, eu, Débora, me ajuda, eu apanho aqui muitas vezes nas plataformas, ela é minha professora. Pode deixar, valeu, tchau, tchau.